Estou aqui ao lado do ex-aluno do NPOR, Wilson Lambert Doin, que hoje é um artista plástico renomado aqui em Santa Catarina e está trabalhando num projeto aqui no nosso batalhão e eu gostaria de saber, Doin, qual a importância do NPOR na sua vida quando ingressou aqui jovem, aos 18 anos para servir ao Exército, os reflexos disso na sua maturidade, enfim. Foi principalmente na área de disciplina, na parte da cidadania, a gente veio para cá com 18 anos, na formação nós somos bem inexperientes no sentido de cidadania, mas o NPOR deixou para a gente uma mensagem muito forte de se tornar bons cidadãos no sentido da parte social, na parte família, na parte dentro da sociedade. Aqui ensina realmente você a ser um verdadeiro cidadão. E tudo na vida tem que ter disciplina. Hoje, até nos meus trabalhos diários, eu devo muito ao NPOR. Me ensinou aqui a ter organização, me ensinou aqui a ser um verdadeiro patriota, amar mais o Brasil. E quando a gente ama o Brasil, a gente vê que tudo faz sentido quando a gente vem para cá. E o NPOR hoje está na saudade, sempre reunimos a nossa turma. Hoje nós temos pessoas também muito importantes de 83, citando aqui o 01 Moreira. Hoje ele é capitão na cidade de Mafo, da Polícia Militar. E todos que passaram o nosso grupo estão bem estruturados na sua família, bem estruturados profissionalmente. E nessa reunião que a gente faz mensal, a gente sempre está um ajudando o outro. Então, isso aqui é para sempre. O NPOR é uma organização fantástica do nosso batalhão, das nossas forças armadas, onde nós realmente saímos daqui determinados para vencer. Na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. E aqui, toda vez que a gente vem para cá, é dar repio, porque é só ótimas lembranças, né? Ótimas lembranças. E eu faço votos que agora, com o NPOR, voltando à tona esse ano, continue fazendo excelentes homens brasileiros. Assim como você, porque pelo que estamos vendo, vocês ficaram num sentido de amizade, numa integração, e isso não morreu e segue até hoje. Quer dizer, esse também é um papel importante que este núcleo tem na sociedade. É, Dolores, veja que eu não tenho muitos amigos até 17, 18 anos, eu não tenho muitos amigos. Mas, quando eu fiz o NPOR, todos, a gente está em um grupo forte, se comunicando, se confraternizando. A gente está todo mês reunindo. Muitos foram para outros estados, mas, sempre se possível, a gente reúne ou na fazenda de um amigo, ou aqui na cidade, em algum determinado restaurante, para trazer as suas famílias, para a gente estar sempre lembrando, né? Isso que foi tão forte nos nossos 18, 19 anos aqui no NPOR. E, Dôim, na sua família, alguém já tinha estado no NPOR? Porque o NPOR aqui é de 73. Você é da turma de 83. Algum irmão? Não, você foi o primeiro. Eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro e estimulo a muitos que, agora, com a volta do NPOR, venham a se tornar, a se enganjar nesse magnífico projeto que é o Núcleo de Preparação de Oficiais de Interreserva do NPOR, que vai trazer muito benefício àqueles que foram determinados, né? Tem que ser determinados, porque não é fácil, mas é gratificante. Estas foram as palavras do Wilson Lambert Doinho, o nosso amigo, que foi ex-aluno do NPOR. Nós vamos para um rápido...